Mais um vídeo revoltado, como eu nem gosto de fazer aqui no canal, né? Eu acho que a Uber, se ela assiste o meu canal, ela tá muito bolada comigo, porque eu critico demais, velho. Mas vocês viram a parceria que a Uber fez com uma startup chamada Cargo, pra motorista vender coisa dentro do carro? Não? Vou contar melhor pra você, se liga no vídeo. Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016, e eu tenho que insistir nesse recado, porque sexta-feira, agora dia 24, eu vou fechar a inscrição do curso de MEI para motorista de aplicativo. É um guia prático completo. Se você ainda não viu esse vídeo, você precisa ver, porque todo motorista de aplicativo precisa estar por dentro disso, porque hoje nós somos obrigados a pagar INSS, e MEI é a forma mais barata de se fazer isso. Então, clica no primeiro link da descrição, vai estar lá, vai estar lá também a página do curso, ou clica no card aqui em cima pra você se interar, demorou? Então vamos ao assunto principal desse vídeo, que é a Uber fez uma parceria com uma startup chamada Cargo, pra nós, motoristas de aplicativo, vender produtos dentro do carro. Mas não é produto diferenciado nem nada, não. É bala, é água. Água, velho, que a gente dava antigamente, agora eles querem vender dentro do nosso carro. O que a Uber tá pensando, velho? Ou eu não consigo fazer um vídeo falando só sobre esse negócio. Eu já vou falar criticando aqui, porque eu tô puto. Só que é só pra você ver. O passageiro cadastra pelo aplicativo da Cargo, inclusive ele pode te dar gorjeta por esse aplicativo. Coisa ridícula, porque os produtos custam, tipo, na casa de R$1,60. Vamos pôr assim. Imagina, o cara vai te dar gorjeta, você vai ganhar o quê? A gente quase não ganha gorjeta nas corridas normais. Imagina, e aplicativo que vende bala? O cara vai dar R$0,10 de gorjeta? Mas, enfim, não quero me prolongar nisso. É pra gente vender todo tipo de produto, conforme eu falei. E a ideia da Uber, vamos dizer assim, pra nós, motoristas com vantagem, é que a gente tenha uma renda extra. Renda extra! Nós fizemos paralisação agora, pedindo aumento de tarifa. Ela faz uma parceria com a empresa pra gente vender bala pra ganhar renda extra. Ela vai tomar no... Não vou falar não que eu não quero tomar ban do YouTube nem nada, mas vai pra... Tô puto, velho! Aí eu fiquei pensando, pô, renda extra, será que esse negócio vai valer a pena? Vou colocar um produto... Ah, detalhe! Esse produto, você vai colocar aqui as paradas, e você tem que colocar ele no seu carregador veicular. Então, se você não tiver duas entradas, como é que você vai carregar seu aparelho, telefone pra trabalhar? Você ainda leva ferro, sacou? Tem que deixar o negócio carregado, plugado aqui, ou gastar dinheiro pra ter duas entradas, pra poder carregar o bagulho. Aí você pega e começa a vender. O passageiro baixa o aplicativo da Cargo, pra poder comprar os produtos de sua mão, e quando ele insere o meio de pagamento, paga, você pega e dá ele e ganha comissão. De 25%. Você imagina! Ele compra um chiclete a 1,60. 25% é 40 centavos. Eu tenho que vender 100 chicletes pra ganhar 40 reais? Ah, velho! Que renda extra é essa? Que palhaçada é essa? Me dá uma raiva, velho! Eu não deixo ninguém entrar nem comendo no meu carro. Imagina eu vender produto pra esses porcos ficarem espalhando aqui no carro. Quando eu dava bala, eu tinha lixeira atrás e tem lixeira na frente. Véi, todos os dias eu encontrava lixo de bala atrás, desse negócio do banco, no chão, no banco. Todos os dias. Quando eu dava água, meu banco todos os dias aparecia molhado. Eu não faço isso mais, porque é dor de cabeça. Aí eles querem que eu venda pra ganhar dinheiro. Tem que rir dessas coisas. Aumentar tarifa ninguém aumenta, não. Querer que a gente vende bala, vender bala. Se for pra vender bala, eu vou pro sinal fazer isso. Eu tô é comprando bala no sinal, não tô vendendo, não. Que raiva, mano. Uma pausa aqui, rapidão. Daqui a pouco vocês continuam me ouvindo, gravando revoltado aí. Porque eu li a notícia, fiquei revoltado e saí falando e ficou faltando algumas informações que eu preciso esclarecer. A primeira é que essa parceria inicialmente vai funcionar só pra São Paulo e Rio de Janeiro. Não significa que não vai chegar pros restos. A segunda, que é meio óbvia, mas é bom falar. Vai ser opcional pro motorista. Você coloca se você quiser. E a terceira é que eu acho que isso vai prejudicar as nossas avaliações também. Além de tudo que eu falo de criança fazer sujeira, que eu não deixo comer no meu carro, que é o tipo de coisa... Eu não quero vender bala no meu carro. Eu quero ganhar dinheiro através das corridas, que é o trabalho que a gente faz. Como a gente sempre deu bala, sempre deu água, esse tipo de coisa, e conforme nosso rendimento foi caindo, porque tem três anos que eles não reajustam tarifas, eu acho que hoje a gente vender bala vai prejudicar as nossas avaliações. Então, era isso que eu queria esclarecer antes de continuar o vídeo. Continue comigo bolado aí, demorou? Que parceria escrota. Eu não consigo... Esse vídeo é um desabafo. Eu tô puto e eu acho isso escroto e ridículo, velho. A Uber tem que fazer coisa pra realmente beneficiar a gente e parar de fazer parceria pra ela encher o cu dela de dinheiro. Quem tem que ganhar dinheiro é a gente. Nós estamos pedindo aumento de preço, velho, de tarifa, porque nossa situação tá ruim. Os carros da Uber estão precários. E olha a atitude que ela toma. Se você discorda comigo ou se você acha isso vantagem, se você quer vender no seu carro, acha que ganhar quarentinha, oitenta, sei lá que seja, trezentos reais a mais vendendo bala, você acha que é vantagem? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Agora, se você não acha, concorda comigo, deixa o seu like, demorou? Porque que raiva que isso me deu quando eu vi essa manchete, velho. Vou colocar a foto aqui do produto pra vocês darem uma olhada e a manchete também eu vou deixar na descrição aí, demorou? Não esqueça de deixar seu like e clicar no link pra você ver o curso do MEI. Não esquece, isso é muito importante pra nós motoristas de aplicativo e sexta-feira agora, dia 24 de maio de 2019, fecham as vendas. Então dá uma olhada lá, demorou? Abração e é nóis. Fica puta aí.